Essa também tá nesse disco, mas agora vamos tocar a última desse disco, não é assim? Oxe, caramba, senão a gente vai ficar o tempo inteiro só em 1999, não é? Vamos lá! Oh! Sempre me lembro de você, desse jeito tão estranho, o segredo desse amor, seja ele como for, não dó. Um pedaço de você, alucina o meu juízo, você é meu paraíso, é só sonhar e se chegar, venha! Oh! Aventura no teu peixe Teu silêncio Teu silêncio, teu prazer Eu quero Dentro de um céu azul Eu quero você e o sol Dentro de um céu azul Vem, 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 Que a vida tem Onde nasce e se rompe O choro de alguém Sem eco Sem eco no fundo Desse amor Olha o que eu sou pra você Oh meu bem Oh meu bem Só me dê alegria Gostei, Malfredão Grande aboedo Vem, amém Meu amor Não me deixe Pois a vida Vem, amém Nossa vida é uma só Tchalalalalalalala Tchalalalalalalala ROLOLOLOLO parked